Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa segunda-feira, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado, véi? E se vocês não deixar like, mano? O vídeo vai ficar sem like, seu trouxa. Deixa o like aí, caralho. Vambora aí, caralho, essa moto lixo sua. Cadê? Deixa eu ver quem é. É o BH aqui nesse trouxa, né? Ô, idiota. Por que você vai entrar no meu carro assim, seu no andar, mano? Oxi, lá não vai, não. Oxi, oxi. Oxi, você me chamou. Entra no meu carro assim, tio. Toma um tapão daqui a pouco, véi. Ô, deixa eu te perguntar, quem é que tá... Ô, Mau, tá aí? Oi. Quem mais tá aí? Eu, você, BH? Jacaré tá aí, Jacaré? Já tá aí, BH. Daqui a pouco ele tá colando, ele falou. Daqui a pouco, mano. Vou ter que ligar pra esse mamador do caralho. Calma aí. Ele não tá aí na cidade agora, não. Tá pegou o bordo. Porra, eu tô sem telefone, mano. Ah, eu fui roubado. Trocou o telefone, você não ficou sabendo. Nossa, ué, como assim? Trocou o telefone? Trocou. Vamos lá, vamos lá. Que que eu tô... Meu Deus, mano. Eu fiquei... Nossa, eu ia... Corra, quebraram o meu chip, véi. Agora é o novo telefone, você não ficou sabendo. Agora é novo? Agora funciona? Sim. Ah, assim funciona melhor, né, porra? É, lógico. Ah, esse celular que... Tem que comprar outro celular, Mau. Tem que comprar outro celular. Outro celular? É, que agora tem um que funciona. Tô lá na loja ali, que fica perto da loja de roupa, tá ligado? Ali? Na loja? De boa, de boa, mas... Tem a loja ali, que vende os parados, pela loja de roupa. Tem um carro branco aqui, aí tô na direita. A gente vai precisar de um barco pesqueiro? É, a gente vai precisar, porque nós vamos fazer essa porra aí hoje. Tá, então... Você vai comprar o barco? Ah, lógico, né, mano? É a própria coisa mesmo. Ah, mas o que é esquisito? Tem a parada agora da pesca ilegal, você ficou sabendo, não? Ah, vou de parada. Sim, a gente vai comprar um barcão, vai comprar as roupas e os carais. Pera aí, vou te utilizar isso. Nossa senhora. Comprar a roupa e os carai, feio. Hoje a gente vai... Milão. O que que é? Celular milão. Nossa, achei que era um milhão um barco, mano. Carai, gai, a gente vai pegar um... Tem um serviço novo hoje. Hoje não, né? Tem uma parada nova, que dá pra gente roubar... Roubar não, pescar, coisas legais. Tipo tartarugo, acho, peixe. Se a polícia pegar, cadê, mano? Celular descartável agora. Celular descartável, comprar, mano. Sempre descartável. Não, não, mas você quer que eu compre o barco pesqueiro? Você tem dinheiro, compra, mano. Comprar, vou comprar. Demorou. Calma aí, compra agora não. A gente vai junto, pô. Vem cá, pegar o celular. De boa, de boa, tô indo aí. Parece lixo, velho. É onde? É utilidade do vestuário. Se eu tô a pedra, você não consegue me buscar, porque eu tô aqui na conta. Vestuário. Aí você tem que usar o telefone, tá ligado? Caralho, é cinco mil descartável, velho. É, cinco mil. Eu vou vender até o antigo que eu tenho aqui, ó. Dá pra vender aonde que vende? Não, eu vou vender esse... O velho, tá ligado? Deixa eu ver se tem como. Nossa, dá, dá. Deixa eu ver. Ué, tá vendendo, mas não vende não, tio. É, tem que comprar o celular, tá ligado? Nossa, aqui tem que jogar fora. Esse aqui já não conhece mais não. É, vou jogar. Tá aqui na loja aqui, vem cá, mula. Aí você tem que usar o celular, tá ligado? Vai ser um trouxa que pegar isso aí. Que que é? Tem que usar o celular. Olha aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Seu cara vim aqui, ó. Seu cara vim aqui tentar pegar o meu celular, vai iniciar roubo, mano. Deixa eu ligo. Deixa aí. Deixa aí. Deixa ele iniciar o roubo trouxão. Aí você tem que usar o celular, tá ligado? Mas tem que pegar o celular e o descartável? Não, você tem que pegar o celular. O descartável é um outro. Ó, o celularzinho tá bravo, hein? Caralho, não tô entendendo nada, mano. Tem que comprar os dois? Você vai comprar um só, o novo. O descartável é... Caso você tá na favela, você usa ele, tá ligado? Mas é bom pra gente usar mesmo fora da favela o descartável, porra. Então, vou pegar ali o de uma vez, então. Que não é, cara? A gente tá aqui, porra. A gente vai ser roubado, a gente vai ser roubado. Entrou um vagabundo aqui. Sou eu. Deixa eu pegar aqui essa cara. Quanto você não precisa roubar, não, mano. Quanto quer? Quanto quer? Seis mil tudo, vai lá. Seis... Cinco mil, não? O celular é caro pra caralho. Seis mil, porra. É cinco mil, lá. Olha aí, o celular descartável é cinco. Isso, burro. Pêba, e esse celular serve pra quê? Aí, ó, comprei o descartável. Ele muda de número. Caralho. Porra, cinco mil, mano. Aí você tem como colocar o celular no modo avião, tá ligado, esquisito? Como é que é a parada? Você tem como... Aí você vai lá no seu celular, você vai tirar ele do seu bolso aí, tá ligado? E vai usar ele. Entendeu? Ah, tô configurando ele aqui. Calma aí, calma aí. Isso. Caralho, tô vendo aqui, velho. Telefone não encontrado ou desligado. Como que eu ligo ele aqui, mano? Celular clonado? Você vai ter que usar ele, você vai ter que usar. Isso, celular descartável. Telefone descartável esse daí, ó. Qual é? Olha o descartável. Tá, e agora? Como é que eu... Acho que o meu celular... Eu acho que eu fui hackeado. Eu não consigo usar ele. Celular clonado. E agora? Aí você tem que ligar o outro celular, tá ligado? Qual o outro? O outro polo de milão que você compra... Seu animal, eu perguntei. É pra comprar os dois? Não, né, não? Sua mula. Meu Deus do céu, mano. Não vai te for roubado. E agora? Pode ter que comprar o outro celular, mano. Meu Deus, velho. Pô, era pra ter o outro, eu acho. Calma aí, que eu tô meio perdido aqui. Pronto aí. Meu Deus. Sai da minha frente. Caralho, velho. Que bicho bonitinho, mano. Vai usar qual primeiro? Tanto faz, não tem ordem. Seu número vai mudar. Tá. Você vai aqui pegar o número que vai mudar? Ninguém faz nada errado. É, pô. Trouxa vindo aqui e voltando. Ah, tô vendo. Telefone ligado. Sim, agora você usa o outro lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí você vai reparar que seu número mudou. Olha pra você ver, seu número vai mudar. Meu Deus. Ah, não precisava usar de novo. Eu acho que sim, pô. Não, porque eu usei só aquela vez que eu tava sem celular. Cadê? Deixa eu ver meu número, deixa eu ver meu número, como é que tá. Olha seu número agora. Não, meu número tá aqui. O meu mudou. O meu mudou. Não, é esse aqui mesmo. Como é que eu mudo agora? Você tem que usar o descartável, você usou ele? Eu usei, mano. Eu liguei o meu celular normal, ó. Ativei moda avião no meu celular. O celular tá... Moda avião ligado, tá. Agora eu vou ligar o meu celular. Liguei, meu número mudou, mano. O meu mudou. Você fez merda, mano. Era pra mim ter o celular aqui de mil e depois usar o de cinco, mano. Mas o meu mudou. Olha no seu passaporte, o esquisito. Olha no seu passaporte. Pega o seu RG. É, no passaporte mudou, mas no celular é outro. É, no celular não mudou. Mas esse é seu descartável. O seu original é o outro, tá ligado? Ah, opa, mas eu vou conseguir atender do mesmo jeito aqui, né? Celular clonado desativado, ó. Foi desativado. Por quê? É por um tempo que você consegue um número descartável, tá ligado? Ele só funciona por um tempo. Ah, tá, véi. Mas aí... Queria, mano. Não entendi nada, mas... Mas qual que é o número descartável? Vou fazer um teste aqui agora. Cadê, ó? Jacaré. Vamos ver se vai ligar. Celular fora de área, idiota sem celular. Eu vou ligar pra vocês, Felipe. Tá. Eu vou ligar. Liguei pra ele. Celular fora de área, mano. Acho que você tá com o descartável. Atende. Não tô recebendo a ligação, não. Tá sim, eu tô ligando. Eu tô ligando. Ah, ele tá com o número outro número. Ele tá com outro número, burro. Ah, verdade. Meu Deus do céu, véi. Que bicho mais burro que tem, gás. Na moral. Tem que mudar o número, né, mula? Se você tá com outro número... Ah, demora. Esse número é meu. Tá, mas agora eu tenho que usar o descartável. Poxa, o meu número é esse. 27061. Meu número é esse. Caralho. Caralho, que pôr de celular é esse, mano? Não tô entendendo nada, véi. Poxa, o meu número é esse. 27061. Meu Deus, esse é o meu, mano. Meu Deus, mano. Vamos deixar o celular pra outro milênio, véi. Não tô entendendo nada, véi. Fala seu número esquisito, que eu vou ligar pra você. Ó, meu número aqui, ó. Ué, calma aí. Ué, meu número é 270161. Ah, vai se fuder, vai se tirando. Por que todo mundo tem esse número agora? Não, você tá me tirando, né, velho? É, porra, o que que é isso? O meu número é esse. Tá me ligando. Sempre foi esse. Ué, o BH tá me ligando. Atende, atende. Alô, BH. Opa. Fala aí, BH, tranquilo. Não, você tá metendo louco. Você tá metendo louco. Fala, BH. Você tá metendo louco. Fala, mula. O telefone não funciona, véi. Mano, você tá metendo louco, véi. O telefone não funciona. Não, você tá metendo louco. Mas não tá funcionando. Você tá me ouvindo lá, lá de fora? Opa. Que moleque burro. Ele tá perto aqui, ó. Alô. Eu escuto. Meu pai do céu, véi. Tá me ouvindo, mano? Eu escuto. Eu não sei como que fala nesse treco. O que que é isso, mano? Na moral, para. Para de usar celular, véi. Ficou pior ainda, na moral. Vambora, vambora. Ficou pior essa poça, véi. Vambora. Chegou mensagem esquisita aí pra tu? Deixa eu ver. Chegou nada, mano. Poxa, eu perdi qual é seu número ainda. Alô, o idiota me ligando. Alô, alô. Meu número é 27061. Ah, eu desisto o celular. Vambora, vambora. Ah, perdi tempo pra caralho. Esse celular lixo. Você é louco. Entendi porra nenhuma, véi. Vamos usar o rádio, que esse aqui nunca falha. Ah, mano, você está metendo louco, véi. Sério, mano? O meu número virou o seu. Agora o cara está me ligando, está aparecendo o BH. Porra, não entendi nada, mano. Porra, tá ligado? Ai, meu Deus. A gente clonou o seu celular, tá ligado? Será que vocês clonaram o meu número? Será que é assim, tá ligado? A gente chega perto de uma pessoa e clona o celular da pessoa que está perto? Eu acho que é. Será que é isso? Será que é isso, mano? É, deve ser isso, né? Não, véi. Não sei não, véi. Qual que é o começo do seu número? É 426, esquisito? Original? Não, o meu é 9 e alguma coisa. O seu é o quê? Mas o original, o seu. 443780. Então foi esse número que eu peguei. Vocês pegaram o número do outro, mano. Meu Deus, esquece essa porra. Vamos ao rádio mesmo, que eu já estou puto já. Vamos fazer o seguinte. Ainda com o funcionário, nós precisamos comprar o barco, é isso? É, ali que comprar o barco? É. Acho que não é não, será que é? Será que é aqui? É, claro que é. Mas calmei, calmei. E as roupas de pesca? Tem que ter, não tem? Tem, depois nós fazemos. Fazendeiro. Nós falamos que é dando as fazendas lá de baixo. Qualquer coisa, a gente vai pescar a tilápia, tá ligado? É isso, meu lambari, lambari. Eita porra, não vai quebrar o meu carro aí não, idiota. Oxi. O meu carro aí, mano. Cara, que celular, mano. Eu não entendi ele ainda. Eu acho que ele nem está bugado, acho que é nóis que é burro. Mas não funcionou do mesmo jeito. Tranquilo, mano. Tranquilo. Você vende barco, mano? Barco? É. Vocês estão vendendo barco agora? Sim. E quantos pés, cada barco é ósseo? Oi? Cada barco tem quantos pés, cada modelo? Cada modelo? Ah. Cara, eu vou ver. Ele não vai saber. Ele não vai saber porra nenhuma. Se eu perguntar ele quatro peixes, ele não vai saber o nome. Meu Deus. Vai lá quem vai comprar o idiota. Ele mandou você lá dentro. Vai lá. Ó, eu vou travar a língua dele, ó. Fica olhando pra você ver, ó. Vou travar a mente dele, ó. Opa, doutor. Tá travando? Tudo bem? Ô, doutor. Cada barco desse aguenta porra. Vai, vai, vai. Calma aí, calma aí. O cara mandou entrar, mas já tá tendo de vento aí, porra. Pô, pera aí, pera aí. Pô, mas o culpado foi o vendedor, mano. É, o vendedor aí é, porra, vendedor. Não tá sabendo nem pra onde leva, porra. Oi. Ah. Depende do barco. Tem uns que aguentam 300 quilos. Quantos lambari que dá 300 quilos cabe em quantos lambari? Mais ou menos. Ah, depende do que eu vou... Tilápia, tilápia. E o quilo do tilápia? Pra 300 quilos aí dentro do ti. Mas depende. A gente tá falando de tilápia. Mas tá de boa, doutor. Quanto é que tá valendo cada barco desse? Ah, uns 200 mil, outros 500 mil. Caralho, tem ouro no barco? Não, mas calma aí, calma aí. Fala, fala direito aí. De 300 quilos é quanto? Doutor, você tá com nós aqui? Você tá bem? Opa, senhoras. Ô, doutor, o vendedor aí não tá conseguindo atender nós não, parece, porra. Não, perdão aí, aquele é novo aí. Ah, sim, entendi, entendi. Ele tá em treinamento. Ô, doutor, é um barco de 300 quilos e o outro é quantos quilos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o senhor me segue com a gente. Demorou, demorou. Vem aí o rapaz que vai comprar, hein? Meu Deus, o cara parece se bêbado atendendo, caralho. Ó, tem um barco de 300 quilos, que é o barco de 300 quilos, certo? Sim. Temos um Bryant, que é de 80 quilos, o outro é de 50, tem outro de 60 e outro de 70. Esse de 300 quilos tá quanto? 350 mil. Aí, é esse daí, né? A gente vai pescar a tilápia em alto mar, é isso, velho. É, passa... Ou tilápia em mar, não sei não, hein? É, pô, mas é porque o rio deságua lá no mar, aí a tilápia vem junto. Vai valer a pena isso aí, né, mano? Sim, a tilápia... Aí, ó, esse vendedor sabe que a tilápia não é no mar, viu? Agora o outro ali ficou ali engasgado, mano. Tem que ficar esperto aí, o cara vai vender coisas que não sabe, velho. Ô, doutor, de decorar conta aí. Deixa aí. Afinal, já te passa ali aqui, vai querer o barco pesqueiro mesmo? Aham, sim. Cais, a gente vai pegar aqui o barco aqui e já volta, mano. Vamos lá, a gente vai pescar, mano. Nossa, se a polícia pegar a nós, velho, vai dar ruim, tio. Se a polícia pegar a nós, vai dar ruim isso aqui, tá ligado? Já volta, um idiota querendo tirar foto ali dentro, mano. Vai ser uma mula, tem que dar um tapa na nuca, velho. Trouxa. Bom dia, velho. O cara mandou um bom dia, mano. Ela tá de noite, velho. Cara, aquele bicho tá dormindo, mano. Certeza, velho. Ô, agora é o seguinte. A gente tem que... Ô, que que é isso aí, seu trouxa? Você quebrou meu vidro, mano? Quebrei não, mano. Olha lá, velho. A gente já perdeu a cabeça assim. Humberto Faria aí, meteu logo. Ué, tem que botar essa, né, mano? Fecha o vidro, caralho. Pior que eu passei o meu passaporte, ele pode verificar, velho. Humberto Faria é foda, velho. Meu Deus, velho. Ô, deixa eu falar aqui. A gente tem que pegar a roupa de pescador, né, velho? Lá pra cima, onde a gente vai pegar o barco, tem? Calma aí, a gente precisa do quê, mano? Além do barco? A gente precisa de isca, essas coisas, não? Mano, calma aí, 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 calma aí. Que que é isso, cara? Eu tô com a roupa e só com a outra, velho. Que que é isso, velho? Que porra é essa? Não entendi nada, mano. Bora lá fazer a roupa de pescado aí. Porra, é mágico esse trouxa, mano? Aquelas roupas de velcro, né, que você puxa e tu já vira outra. É que eu tava na minha mochila aqui, mano. Tá uma porra, mas você conseguiu trocar rápido aqui dentro, hein, mano. Não, que eu já tava trocando aí até aquela hora ali, da classe, mano. Ah, pode crer. Não, não, aqui não, aqui não, aqui não, e aí se a polícia parar não, ele vai ver que a gente tá querendo pescar, tá ligado? Eles são safados, mano. Ah, vai pescar o que a gente vai falar? Vai pescar manjuba, tá ligado? Não, não, não. Meu Deus, calma aí, calma aí, deixa eu só entender uma parada, calma. Do que mais que a gente precisa? Que que a gente vai fazer que eu não tô entendendo nada? A gente vai pescar, porra, em alto mar, vai pegar coisas ilegal agora, porra. Tem como pescar ilegal. Sério? É, cara, é isso. Você comprou aquele barcão mesmo, você comprou um barcão, filho, agora. A gente vai pro alto mar, vai pescar. Aí tem que ter aquela roupa, que se a polícia vir, mano, a gente pula na água e some, tá ligado? Aquela roupa de pescador mesmo, mano. Roupa de mergulho. É, roupa de mergulho, exato. Roupa de mergulho, mano. Aquele barco é grandão, tio, cê é louco. Cadê o trouxa de jacaré, ele não vai não, mano? O visão, o visão. Fique lá onde que ele tá, mano. Ele vai pegar o voo ainda. Ele vai pegar o voo ainda? Onde que cê marcou aí, mano? Lógico de roupa, lógico de roupa. Não, 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 mas calma aí, calma aí. Vamos parar no lugar pra gente ver o que é que precisa, mano, pescar. Eu acho que a gente tem que ir na Amunetion e comprar alguma coisa, tá ligado? Vou olhando aqui, demorou? Vai indo, vai olhando aí. Eu vou ali na Amunetion ali do norte ali. Caralho, isso aqui vai dar ruim, tenho certeza, mano. Meu pai do céu, velho. Não, não, só cinco redes pra comprar, calma aí. Preciso comprar mais, mano. É que eu não tô com dinheiro. Comprar rede, vou ver aqui. Embora seu carro lá que eu saco o dinheiro lá. Calma, calma, eu tô conseguindo comprar aqui. Ixi, dinheiro é suficiente, quebrou. Vamos lá buscar dinheiro lá. Peguei cinco redes aqui, mano. Vambora. Não, tá bom. Tá bom de rede? Acho que tá, mano. Cê é louco, mano. A gente vai pescar um tomaco cinco redes, só? Tá doido, não dá não. É que cada rede, quando a gente pega o peixe, o peixe come a rede. Eu acho que vai embora a rede. Eu acho que não é reutilizável, não. Eu acho que ela fica ruim, porque o peixe vai tentar puxar e vai segurar algumas portas. Porra, fecha a porta, caralho. Vai ali na lojinha ali. Vai aqui na lojinha aqui. Porra, tá metendo louco aí, mano. Se você quebrar minhas portas, eu vou jogar você em nada. O que, moleque? Caralho, esquisito. Caralho, o que, moleque? Cê é doido, velho. Cê é padona. Cê é padona. Vai ser louco, porra. Mas que lixo, mano. Olha isso. Cê quebrou o vidro da lojinha toda e vem meter o louco, velho. Quem quebrou, mano? Não vi. Não, quebrou não. Eu que sou cego aqui. A gente tem que dar um... Toda hora que ele desce, ele tranca esse carro dele. Lógico que cê acha que eu vou deixar idiota botar a mão no volante. Sai. Bora. Sai do meu carro, mano. Cê vai quebrar meu carro, velho. Eu vou comprar um, pô. Fica de boa. Vai quebrar. Vambora. Isso, deixa o mal aí. Olha o cabaço. Olha lá o mágico das roupas. Malmadu. Malmadu. Malmadu é foda. Aí, ó. Malmadu. Malmadu é boa essa aí, velho. Malmadu. Malmadu, velho. Vai ali, vai ali. Vou botar ali. Malmadu. Mano, cê tá quebrando o meu carro, velho. Eu nem bati. Calma, calma, deixa de idiota eu colocar a mão, velho. Comprei muita rede, velho. Comprei 45. Ah, tá bom de rede. Comprou quantas? Ah, comprei o que dava, velho. Comprei 30 rede, mano. Não tava precisando mais do que isso aqui, não. Sai, tio. Sai, sai, sai. Cê já mostrou que sua habilidade no volante não é a minha. Vou te mostrar onde é o trampo, pô. Vou te mostrar onde é o trampo, pô. Vou te mostrar onde é o trampo, pô. Meu Deus do céu, velho. Vai. O trampo não vai ter que ali, velho. O trampo naquele local? Exato. Vai, 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 vai. Eita, ficando noite. É melhor horário pra pescar é noite. Cê sabe, né, tio? É relógio, pô. No silêncio. Porque de noite ninguém vê nada, filho. Cala a boca, mamado. Cadê o Visão, esse trouxa, mano? Ele tá vindo, ele tá vindo. Demorou, demorou. É bom que ele já só vem aqui e pega o trampo e já vai direto. Tem bastante rede, já. Eita, aparecendo. Do lado? Acho que eu vou aproveitar e jogar esse celular no mar, velho. Vai devagar com o meu carro aí, tio. Seu carro não funciona mesmo, tá com a porta. Aí, aí. Meu Deus, mano. Se você quebrar a frente, cê vai apagar. Já fica esperto. Eu nem bati esse carro, mano. Não, não. Eu fiquei sabendo o que é aqui dentro. Ô, jacaré. Que mamadinha. Chega aqui. Onde que pega o trampo de pescador aí? Boa, de boa. Mas pescador bom, pescador ruim. Pescador ruim, tipo. Ah, eu tô chegando aí. Mas aí que tá, mano. Deixa eu ver se você já sabe das paradas. A parada da pesca. Tem que usar rede, mano? Mesmo por ruim? Tem que levar... Você tem que levar a vara, né, rapaz? Não, tem que levar a vara é o caralho, sou trouxa. Vem com esse papo, mano. Vem com esse papo, mano. Vem com esse papo, não, tio. Deixa eu ver. Tem que levar a sala do papo de pescar, né, mano? É aqui que pega, guys. Aí, ó. Aí, caralho. Cé, louco, tiozão. A gente já tá com a roupa aqui. Tá te esperando aqui, hein. Ué, 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 ué. Esse cara vem de quê aqui? Eu sou bom, né, rapaz? Por que você vem aqui, tio? É a minha moto aqui, cara aí. Sua moto aqui? É onde que tem moto aqui? Aqui, a moto aqui, senhor. Oxê. Aqui, ó. Tem moto aí, não, mano. Tá metendo no louco. Eita! Meu Deus, como é que essa magia não? Vai lá dentro lá, vai lá dentro lá, mano. Já basta o celular, velho. Já basta o celular. Vai lá dentro lá. Calma, 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 calma. Não, roda essa caranga, velho. Calma aí, vocês não conseguem esperar um pouquinho? Não. Só pra mim testar um negócio ali dentro? Não, não. Não, não. Testar o quê? É importante, é importante. Não, não. Então vai, vai logo. É rápido, um minuto. Parece que ali tem roupa de mergulho, calma. Vê lá, vê lá. Esse trouxa do caralho, velho. Chama atenção sair daqui com roupa de mergulho. Tem que botar lá. Esse é meio boa, esse cara aí. Se tiver roupa aí, pega mais três e traz aqui. Bota no porta-malas que a gente usa lá. Ô, Tonho, esse cabelinho seu aí, rapaz. Cabelinho top, mano. Caralho. Tá reclamando meu cabelo, cara? Cabelinho tá sinistro. Não, não, mano. Tá sinistrão, bonitão. Demorou, vamos embora. Sinistro é foda, mano. Só botar aí, só botar aí dentro do carro. Depois a gente pega a roupa de mergulho. É o seguinte, agora não é que a gente vai. Tem que levar a rede, hein, mano. Ah, já tem uns pontos, tá vendo que tem uns pontos aí, amarelo? No GPS? Ah, é. Tem, tem. Marca um aí, marca o mais próximo aí. Marquei aí. Bora, vambora, vambora. Mano, se não for a rede, velho. Que? Mas será que é o mesmo pra geral? Deve ser, deve ser, pô. Esquisito, se nós for presos embora dessa peça, nós vamos ficar bolados. Mano, tá de noite. É lá que busca o barco, né, não? Tá marcado? Eu vou falar pra vocês aqui a parada, velho. Não, tem que buscar o barco em algum lugar, velho. Não importa, velho. Ué, ué, ué. Eu acho que lá tem tudo. Lá tem, mano. Cê é louco. Ó, eu vou dar a calma pro cês. Aí se eu ir em PM, eu vou pular dentro da água de jump, meu tio, vou virar Michael Peltz. Não, é só pegar a roupa de mergulho e botar rapidão, mano. E já era, tio. Tô falando que tem. Se eu pular aquela roupa, eu vou virar golfísseis, vai do mesmo, mas não. Hum, a gente some, fih. Deixa o barco pra lá. O barco tá no nome do mal mesmo, que se dane, cara. Ué, ok. Não dá pra clonar barco, não, fih. Eu acho que não. E como é que a gente vai botar os peixes lá dentro, mano? Cê esqueceu, fih? Não, não, mano. Não, é tão reza pra não ter policial. Por isso que eu deixei você contar, não sou o trouxa. Mano, eu nunca vi marinha, não, senhor. Não, não. Não, não, senhor. Eles não tem viatura... É, mas esses caras aí não conseguem nem empurra. Imagina pegar peixe aqui, tio. É, mano. Pra dar roupa, a gente vendeu, eu acho, os peixes. Não é pra virar pra esquerda. Não é pra virar pra esquerda. Vai reta. Ah, deu no rosto. Na água, sou um cubarão. É ali que pega o barco. É lá naquele babuí lá. Será que ali tem lugar de pegar barco? Ali que tem, velho. Tem lá na frente. Onde que pega o barco? Bora, porra. Bora, pega as roupas aí. Vocês pegaram, né? Deve ser aqui. Eu acho que é aqui. Cê acha, seu idiota? Cê acha que você me fala que tem certeza e agora fala que acha o cabelo. Ah, aí cê tá metendo o louco, mano. Cê tá metendo o louco que não é aqui, velho. Não, calma aí. Não é culpa minha, não. Vocês querem ir lá no bagulho, Lau. Meu Deus do céu, mano. Calma aí, calma aí. Eu sei. Acho que eu sei onde que é. Calma, vem cá, vem cá, vem cá. Acho que eu sei onde que é, mano. Acho que é ali do outro lado aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Perdeu o celular ainda? É, por isso que eu não fui mais. Mano, como que... Onde que é? Onde que é, mano? Não perdi, não. Não cheguei lá dentro lá, não. Onde que vai ser, velho? Mano, ainda não acredito que a gente tem que pegar o barco aqui e subir feito um animal, velho. Se não for aqui, eu desisto, mano. Não, mas tem... Minha mãe do céu, velho. Eu preciso ser lá em cima. Ô, sua mula. Você já passou direto, idiota. Passei mesmo? Não, não. Caralho, bota aí o idiota desse cara de pilotar. Tem, tem. Eu tenho uma, você tem outra. Vai, vai, vai. Você não vai ficar amassando o meu carro, caralho? Vai, idiota. O que você tá fazendo? Tá querendo quebrar o meu carro? Parece idiota, velho. Não abriu, porra. Não abriu. E você vai deixar o meu carro aqui, no lugar do helicóptero? Você esconde ele aonde, caralho? Onde o meu carro, mano? Eu não assisto essa 93, cabaço. Você não vai bater, não, tio. Mas, você deixa o meu carro aqui, a polícia vai ver. De um jeito que a polícia não vê. Isso. Aí, cara, vai ver como é que você vai sair. É, cabaço. Aí, você vai descer, tá ligado? E o que você colocou lá? Fala, fala. Desceu, pedece. Deixa eu trancar esse carro, vai, vaza. Nossa, mano, é aqui que pega o barcão, guys. Vambora, vambora, velho. Cara, vê como é que é o barco, né? O idiota, ele comprou um barco, mas nem viu qual que é, né? Pesqueiro. Vamos ver, vamos ver. Pesqueiro. Ô, mano, é muito longe pra gente chegar lá e falar que não é rede que é pra pegar, hein, mano. Ele vai ficar muito puto, mano, se não for rede, velho. Caralho, que o barco não é rápido, velho. Vai, mano. Vai, você tem 30 barcos. Tá, porra, velho. Que isso, mano? Ó, alguém, pula alguém. Calma, mano, como é que a gente vai subir aí? Nossa, vai dar ruim, velho, isso. Não, não vou subir sem perder, não. Não vou perder meus negócios, não. Nossa, eu vou perder as paradas. Calma aí, não tem que subir pra outro lugar, não, velho. Mano, olha o tamanho do barco que esse idiota comprou, velho. Cadê? Passa pra esse idiota aí com suas coisas. Dá a regra lá pra trás, dá a regra lá pra trás. Mano, você jogou o cara aí, idiota. Você quase me deu boa, velho. Vai, vai, vai. Faz o seguinte, você vai lá, faz a manobrinha. Chega pertinho pra lá se você subir, tá ligado? Vai, vai, aí. Vai lá, vai, garoto. Você nem tá mais me ouvindo. Vai, vai. Que bicho burro, mano. Cadê ele? O cara não sabe subir no barco, mano. Olha a escada aí. A escada, bicho burro. O que é que esse cara tá fazendo, mano? O que é que é isso, mano? A escada é do lado aí, velho. Pra você subir. O que é que tá dando, mano? Tem uma escada, seu mula. Só puxar o barco pra trás. Olha a escada aí, só subir. Qual a dificuldade, mano? Subir no barco. Puxa ele pra trás. Agora vai. Agora deixa ele fazer a manobra. Ele vai fazer a manobra pra nós. Só vim aqui, ô. Ele vai vir de ré, o mal vai vir de ré. Tá, tá, tá. Vem de ré, mano. Mano, ele vai ter que descer do barco e vai ter que pegar as coisas dele. Porque ele vai pegar. Não pega as coisas dele, não. Deixa ele pegar. Se o mal vem de ré, vai mamar o bonde. Não pega as coisas dele, não. Deixa ele vir pegar as coisas dele. Se o mal vem de ré, vai mamar o bonde. Se o mal vem de ré, vai mamar o bonde. Mano, se ele encalhar esse barco, eu vou dar um tapa nele, velho. Esse idiota, mano. O que é que é, velho? Não sei como que liga ele. Meu Deus do céu, mano. Olha lá, mano. Lá em cima, pô. Deixa de ser burro, velho. Toma o volante, velho. O volante deve estar aí, velho. A dana não. Meu Deus do céu, velho. Destranca aí o seu animal. Aí, que bicho burro, velho. Vem de ré, vem de ré. Vem de ré, tira. Se o mal vem de ré, vai mamar, hein. Isso. Nossa, ele vai encalhar o barco, mano. Acho que dá pra subir já, dá pra subir, dá pra subir. Já subi já, velho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vai lá buscar, filha. Você acha que eu sou o quê? Valeu, garota, é nóis. Beleza, valeu. Calma aí, espera aí, espera aí. De boa, de boa. Deixa de bater, deixa de bater, vai acelerar, acelerar. Não, 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 não. Acelera, deixa ele virar a dança. Não, 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 não. O cara é o dom do barco, pô. O cara comprou a guerra, parada. Não, mas acelera um pouquinho pra ele xingar. Mano, olha o tamanho desse barco, velho. Você é louco, tio. Tá chamando muita atenção já, mano. Esquisito, quando você dirige, eu tô aqui atrás de boa, velho. Olha agora, olha, olha a sua mochila agora. Tem um desenho da redezinha agora, mano. Agora, acho que é que é isso mesmo. Aí, esquisito, quando você dirige, eu tô aqui atrás já. É de boa. Vai meter o louco aí, né? É, tô aqui atrás, que te der no apoio moral. Sai de trás, aí, caralho. O que é isso, mano? Sai de trás, caralho. Eu vou dar um retom, mano. Bora em outra rádio, que eu não consigo mais entrar na rádio, mano. Porra, idiota, vê pescar sem rede, mano. Quem? Ué, como assim? Quem comprou foi o BH e o Esquisito, não foi? Você também não comprou, não? Eu comprei cinco. Meu Deus, mano. Ah, não, velho. Eu vou te deixar pra trás, velho. Vai pedir, mano. Vocês compraram. Eu vou te dar um papo pra você. A gente vai chegar lá domingo que vem, mano. Olha a velocidade disso, velho. Bora, bora. Meu Deus, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso, guys. A gente vai demorar meia hora. Tá uns dois minutos pra sair daqui, velho. Olha as duas bulas. Vamos pegar uma freada. Vocês três aí. Vocês três aí. Olha aqui pra mim. Olha aí, olha aí. Fica lá um perto do outro lá, seu burro. Tá separado aí até... Olha ali, olha aí, olha aí. Olha ali, mano. De frente pra mim, porra. No vidro. Não precisa vir do meu lado aqui, não. Ah, tá. Aqui. Ah. Aí, aí, aí. Olha aí. Três mamador. Três já deu uma má, você sabe. Ah, tá. Mano, vocês conseguem me guiar pra onde eu tenho que ir? Eu tô indo pra direção certa. Ah, sei que eu vou dar. Ah, sei que... Vai cair, vai cair. Vai ficar se cair. Mano, isso aqui vai demorar um ano, você tá ligado? Fala onde que eu tenho que ir. Tem isso aqui. Onde que guarda? Não, não vou ficar aqui não, velho. Vai sim, vai. A gente vai, mano. O que que eu tenho que fazer, mano? Isso aqui é pesca, tio. Tem que dar conta na praia toda, na cidade. Dá nada, dá nada, mano. Pô, a gente foi burra. Dá pra ter deixado um carro lá naquele local já, né, mano? É, velho. Pô, você não quer fazer isso não? Voltar nadando e levar um carro lá? Ah, coitado. Eu passo ali perto da água. Eu passo perto da praia e você pula. Que perder o quê, mano? Eu tô pilotando aqui o barcão, mano. Guys, eu vou dar aquele corte, mano. Que isso aqui vai demorar pra caralho, mano. Vocês estão ligados, mano. Olha onde a gente vai ter que ir, mano. Ó, se liga. A gente vai ter que vir aqui. Meu Deus, isso tá demorando demais. Eu vou dar um corte e já volto com vocês, mano. Na moral, velho. Vai, vai, vai. Mergulha, trouxa. Vou deixar ele pra trás, mano. Eu vou deixar... Ué, ué, ué. Ficou com medo que eu pulo lá de cima? Vai, cênero, baca, cênero. Vai, Gu. Não tem que ver nada, é nada. Vai, aí, garoto. Agora vem, vem atrás. Não. Vem atrás, vem atrás. Ele não bateu, não, ele não bateu, não, ele não bateu, não. Caralho, achei que ele... Onde é o bote barra d'água, é mais rápido. Bicho burro, velho. Deixa eu vir lá, deixa eu vir. Olha lá, vai vir, vai vir, olha lá. Vai, a tereira, a tela na frente. Caralho, o dono do barco vai demorar um ano, velho. Não, a tereira, a tela na frente, deixa eu vir lá dentro. Não, vamos pegar isso, ele vai ficar puto, velho. Não, deixa ele ficar puto, pô. Onde que ele tá, onde que ele tá? Ele tá lá atrás, lá, fi. Lá atrás, na dano. Olha ele, aí, me puxou. Se chegar perto, acelera mais um pouco. Caralho, vai demorar muito, mas tem que chegar logo no lugar, mano. Isso aqui é muito lerdo. Ele afundou, ele afundou. Não sei onde que ele tá mais. Aí, ele, ele, acelera, acelera, acelera. Acelera, vai. Calma, calma, não, deixa ele subir logo, velho. Ele vai ficar puto, ó, lá. Aí, logo. Tamo esperando, tamo esperando, vem. Acelera, 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 acelera. Espera. Vem, acelera, acelera, acelera. Vem. Bora, garoto, bora. Espera, para. O idiota caiu na água. Ah, nem fodeiro. Acelera, também acelera. Eu atropelei alguém com o barco. Ele, 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 lá embaixo, lá. Acelera, acelera. Calma, calma, calma. Deixa o idiota voltar aí. Deixa o idiota voltar. Ele perdeu tudo. Celular e tudo, quer ver? Que mula, velho. Eu guardei minhas costas. Que moleque burro. Vambora, bicho lixo. Aí, como é que sobe, caralho? Olha a escada ali, mano. Olha a escada. Entra, entra no barco, entra. Meu Deus do céu, mano. Que bicho burro, mano. Vambora, galera. Só vou voltar agora quando estiver lá no local, mano. Cê é louco. Guys, vou fazer um tourzinho aqui pelo esse barquinho, mano. Olha só esse idiota, mano. Mano, a gente tá em alto mar aqui, velho. Nossa água tá quase engolindo nós, mano. Olha isso aqui, velho. Olha a água que entrando. Caralho, velho. Ô, jacaré. Já que cê nada no rio, cê não quer tentar na água também, não? É o quê? Cê nada no rio. Mas e no mar, cê também nada? Ah, eu sou versátil, né, velho. Cê é versátil, velho? Eu sou versátil. Cuidado aí, burro. Cadê o idiota? Cadê o galto? Nada, né? Cadê o idiota? Acho que ele aqui. Tá, porra. Vou dar uma olhada aqui, calma aí. Mano, vamos deixar os caras indo ali, mano. Ele vai batendo naquela... Vamos ver se verguem ainda. Vai ficar igual o Titanic isso aqui, velho. Ó, o barquinho é grande demais, mano. 370 mil. Acho que ia até barato, velho. Deveria ser um milhão esse barco aqui. Mas tá todo enferrujado. Aqui a parte de trás, não vou coisar muito. Tá muito rápida. Tá a 30 nós ali a velocidade, ó. Nossa, a água quase encosta, velho. A água tá limpinha. Ninguém vem e entra aqui mesmo. Não tem esgoto. Ninguém é o Brasil, né? Quer dizer, aqui é o Brasil, mas não é o Brasil. Não posso tá, não. Cês entenderam. Não, que foi não, pô. Cê tá no me dado. Boa, 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 boa. Caralho, até aqui cê fica dançando, mano. Foca no trabalho ali, sou trouxa. Caralho. Calma aí, mano. Vamos até quase chegando. Aí, caralho. Não pode correr aqui não, velho. Se não, eu não caio. Já vamos chegar no local e já volto. Guys, chegou o cara aqui, velho. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Tem um cara pescando também, tio. Fica esperto aí, mano. Volta só pegar meu trampo. Meu Deus, velho. Calma, vou ter que deixar o barco em forma de fuga, caralho. Pra não dar merda. Calma aí. Deixa eu deixar o barco em forma de fuga, mano. Ele é muito grande, pô. Tem que se lá no alto mar, pô. Exato. Por isso que eu vou ter que deixar ele numa rota que a gente consegue ir embora, tá ligado? Mas nós temos que ir onde eu marquei aí. Não dá pra pescar aqui não, porque ele é muito grande. Aqui não dá pra pescar aqui, cê é louco. Tô falando, pô. Aqui não dá porque ele é muito grande. Prezava de ajuda desse cara aí, mano. Quem falou isso que não dá pra sair aqui, mano? Confia, pô. Eu sei das coisas. Confia, aqui não dá. Ah, cê tá de brincadeira. Onde a gente tem que ir, mano? Marquei no GPS aí. Ah, tá de sacanagem que aqui não dá, mano. Confia que tem que ser lá, pô. Caralho, lá? Não, vai não, vai não, vai não. Minha mãe do céu, véi. Vambora. Nossa. Vai não, vai não. Mas deixa o mal mergulhar aqui. Tem que ser esse cara louco aí, mano. Quer perder esse barco aí, esse trouxa? Oi, irmão. Ele podia me dar carona, mas aí eu não vou conseguir nadar. Por que que cê não pula aqui? Tem que ser mais pra frente. Cê não vai conseguir voltar. Calma aí, tá longe. Tá não, mano. Mano, só cê pular aqui e ir pra lá, mano. O negócio tá ali. Mano, tá longe pra caramba, mas tá bom. Dá pra ir, deixa a gente ser idiota. Mano, cês confi... Ó, Dormfim não morreu no carro aí, mano. A gente tá demorando um bom tempão. Pula logo, deixa eu ser lixo. Vai, falou. Tá porra, parece ser um trouxa, mano. Não volta mais nunca, velho. Esse daí não volta não, velho. Nossa, mano. É muito longe que a gente vai piscar a gás. É lá dentro do mar, velho. É lá no fundo, velho. Deixa ele, deixa ele nadar aí à vontade. Ô, jacaré, é lá mesmo, mano? É lá, mano, confia, é lá. Tá porra, mano. É muito longe, velho. Ó o outro barco chegando ali, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Outro barco. Ali, do lado. Buzina, buzina, buzina. Ó, buzinão, buzinão. Ó lá. Eles estão indo pro lado errado. Deixa eles, deixa eles, deixa eles. Deixa eles. Vambora, vambora. Buzina, buzina, buzina. Aí, ô, buzinão, aí. Caralho, velho. Minha mãe do céu, gai. Aí, o barco do cara afundou? Oxi. Ô, Marcos, que eu vou... O barco do cara afundou? O barco do cara afundou, eu acho, mano. Ih, caralho, se fodeu. Vambora, vambora. O barco do cara afundou, mano. Minha mãe do céu, velho. Caralho, velho. Caralho, tomara que dê alguma coisa, mano. Cara, que eu já tô há um milhão de anos nesse barco, velho. Ô, você acha que o mal vai conseguir chegar onde a gente tá? Esse aí já era, filho. Esse daí já era. Deixa ele ir pra trás. Ele acha que a gente tá perto daqui, né, velho. Nossa. Vambora, gás. Vamos na marcação. Gás, chegamos na área de pesca. Mano, vou ancorar o barco. Mano, aqui tá muita coisa. Calma aí, vou ancorar o barco aqui na frente, calma. De boa, de boa. Meu Deus, velho. Tá muito agitado o mar aqui, velho. Que isso, mano? Olha o barcão, velho. Tá muito agitado isso aqui, velho. Olha isso. Calma, calma. Vamos fazer uma alfa. Eita, porra. Metendo louco. Ô, calma aí, calma aí. Vamos fazer o seguinte. Guarda o celular, as paradas aí. Guarda aí dentro aqui. Tá, a roupa. Vamos pegar a roupa, a roupa, a roupa. Vamos pegar. Tá aqui dentro aqui. Mano, tem que mergulhar não, pô. Não vamos pescar é do barco, não. Mas aí que tá, mano. Será? Melhor ficar com a roupa já, mano. Tá ligado? Algum problema? Você tem a roupa aí? Uma coisa que comprou três pra nós, porra. Cadê? Tava aqui, velho. Ele falou que era... Ele falou que era negócio de mergulhar. Calma, a minha tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que nas partes aqui do barco, hein, mano. Vambora, vambora. Vamos ficar aqui na pontinha aqui, tá ligado? Chega aí. Vamos pescar, guys. Eu vou ficar com o pé de pato aqui, porque se der merda, fi. Isso é louco, tio. Vamos pescar, vamos pescar. Vamos lá. Iniciar a pesca. Ué? Tá falando que eu preciso estar com o meu barco de pesca. Como assim? Não, porra, aqui. Só vim aqui. Fica aqui perto. Aí, peguei um peixe aqui, um peixe. Tô pegando aqui, mano. O que que é de outro carro no mar, velho? Aí, aí, aí. Nossa senhora. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Calma. O que que eu peguei? Nossa, peguei atum e lagosta. Tá, porra. Peguei atum e lagosta já, mano. Vou pegar lá, uma sardinha ali, ó. Que tá bom, que tá bom de peixe, ó. Vambora, vambora. Mochila cheia? Nossa senhora, velho. Deu ruim, mochila tá cheia, mano. Mandar uma sardinha aqui pra... Mano, por que que você não tá conseguindo, seu idiota? Para que eu preciso estar com o meu barco de pesca. Ué, mas você já tá aqui. Caralho, os peixes pesam pra caralho, tio. Olha que eu tô vendo. Olha as redes, mano. Tá pesando. Nossa, é a rede, velho. É a rede que tá pesando. Mano, tem muita rede aqui. Aê, caralho. Conseguiu, seu bull? Consegui não, caralho. Eu peguei um bom, tio. Peguei um bom, ó, ó. Calma aí, calma aí. Deixa eu pescar aqui também, tio. Parece que tá forte, rapaz. Caralho, mano. A gente comprou rede e tá usando vara, velho. Eita, porra. Caralho, cara pulando lá, mano. Sai daí, idiota. Aí, deixa eu ver aqui, guys. Vamos ver a gente pescando aqui as paradas. Que que eu peguei, que que eu peguei? Peguei outra lagosta, velho. Vambora. É, mas a gente deveria ter enchido o barco de rede, hein, mano. É, então. Mas eu peguei bastante rede, mano. Você tem quantos aí? Esquisito. Deu umas 15 aqui, só. Ah, tá safe. Foi mal, esquisito. Tô passando minha vara no seu cara. Foi mal, foi sem querer. Mano, eu vou te dar ali um tapa, mano. Fica nessa. Foi mal, foi mal. Cuidado com o anzol aí, caralho. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal. Duas lagostas. Safe. Vambora, mano. Ah, mochila não, mano. Não pode ficar cheia, mano. Foi mal, tô passando minha vara no seu cara. Foi mal, foi mal. Ah, isso aqui vai demorar um pouco, hein, mano. A gente tá pegando vários peixes ali, atum, lagosta. Só que a gente tá pegando na vara, tá ligado, tio? Uma parada estranha que eu acabei de falar agora. É. Mas tá pegando na vara aqui os peixes, mano. Na real pega na vara, não pega? Atum? Pega, pega na vara. O que não pega é... É caranguejo. Caranguejo é tipo um... Ele só faz tipo um quadradozinho, tá ligado? E joga no mar e fica um dia, né? Depois recolhe, eu tô ligado. Acho que é isso. Sardinha. Vou botar sardinha aqui. Tá pegando peixe bom, hein, mano? Sim, sim. Ó, os peixes tá massa aqui, filho. Cara, eu vou pegando aqui. Assim que terminar de pegar os peixes, eu volto. Mas se não, vocês vão ficar aqui vendo eu parar. Então, pegando peixe, tá ligado? Eu não sei se vocês gostam, mano. Vamos pegar só esse daqui, ó. Eu acho que vai vir um lambaré de 8kg aqui, mano. Se vir um lambaré de 8kg aqui, ou uma sardinha de... Cara, eu acabei de pegar uma sardinha de 208kg, velho. Caraca. Que porra de sardinha é essa, velho? Tá porra, mano. É filho de tubarão, porra. Ixi, peguei uma tartaruga, mano. Nossa, peguei... Tá porra, mano. Isso vai dar a cadeia, mano. Peguei uma tartaruga, tio. O que que é? Ah, para com essa... Caralho. Foi mal, cara. Parece idiota, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos subir na escada, porra. Tá doido? Agora tirou minha máscara, idiota. Vou pegar aqui no chão. Já volto, guys. O mal deve estar onde agora? Ele estava louco para pescar. Ah, cara. Tadinho. O bicho, porra, é foda, mano. Não tinha o que fazer, mano. Ele vai ajudar nós, velho. Porque a gente tem que voltar, né? Não, mas pior é o seguinte, pô. O pior é o seguinte. Ah? Nós estamos sem rádio. Ele já está falando rádio que nem louco. Aí, o que que eu tenho que fazer, mano? Eu vou me arriscar e perder meu rádio aqui no meio do nada, mano. Não, com certeza. Mas daqui a pouco acabam as paradas também. Vamos indo. Vamos botar aqui. Oh, a brisa do outro. É um idiota do caralho, mano. A gente já está acabando aqui. Vamos ver o que que a gente já pegou aqui dentro aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos botar aqui o que eu acabei de pegar. Vou botar aqui duas arraias. Vou botar aqui um atum e uma alagosta. Idiota já pulou na água também. Vou dar um pulo, tá ligado? Quero ver como é que é. E também peguei outra coisa aqui. Mano, eu sou pescador nato, hein, filho. Ó. Olha o tanto de peixe que a gente já pegou, mano. Isso vai dar ruim, velho. Cara, a gente já pegou bastante peixe aqui. O problema, depois, é onde a gente vai botar. Porque eu acho que precisa de um caminhão, velho. Eu não sei onde que vende. É verdade. A gente não sabe onde que vende os peixes, tá ligado, guys? Eu não faço ideia onde que vende, mano. Vamos pescar mais um pouquinho aqui. Já está acabando já. Eu só tenho, acho que, três redes que viram vara, tá ligado? Não, hein? Ué, você vai tomar ali um retão daqui a pouco ainda, velho. Você está perdendo o seu mamador do cara. O mamador aqui não quer pegar na vara, não, ô, já, cara. Ele já pegou, cansou de pegar aí, já. Já pegou todas as varas já e já está com o braço cruzado lá. Você está pegando a vara, esquisito? Eu não, estou no murinete aqui. Murinete, né? Está rolando o murinete, né? Ô, vocês estão em terra aí. Vocês conseguem dar um help para nós, não? O que que houve? A gente está indo junto com o mal aqui já para ir. Não, a gente tem que descobrir aonde que vende. Não, porque, tipo assim, a gente precisa de caminhão para poder botar os peixes dentro e levar para o local. E meu caminhão está cheio de arma. Ninguém tem caminhão aí, velho? A gente precisa de um caminhão que tem 260 kg, pelo menos, 270. Alguém tem? Alguém tem? Pior que não, mano. Mano, não mete o louco, não. A gente não pescou isso aqui à toa, não, velho. Nossa, que arrumou a gente transportar, mano. Onde é que a gente vê ele aqui? Ô, porra, tinha um caminhão, mas só que o idiota deixou as armas tudo dentro, mano. Eu já sei, já sei, já sei, já. É, está indo para lá, então. Então, mas aí é. Aí se tiver alguma coisa aí, um caminhão que você tem, a gente vai para lá, então. Bom, lá, guys, vambora. A gente vai para a garagem ali do norte, ó. Aqui, ó. Essa garagem aqui, ó. Tem uma garagem aqui. Então, a gente vai encostar nessa costa aqui, ó. Nessa ilha. Marquei o local onde a gente queria ir, mano. Você que está pilotando essa bosta aí. Meu Deus, três cabaços aí, velho. Vai te encostar, ô seus trouxa. Vai quebrar a parada aí. Meu Deus do céu. Arruma o ar. Está indo para o lado errado, mano. Os caras nem pegou o barco com a parada ainda. Nem vai para lá, mano. Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai. Para, para. Nem vai, nem vai. Os caras nem pegou o caminhão, velho. Ô, mano. A gente tem que pegar o caminhão para nós, filho. Vamos pegar. Nossa, o outro, bloco. Caminhão, caminhão. Vai lá pegar, hein. Vai lá pegar. Vamos lá pegar, relaxa. Ó, tu vai encalhar essa porra no bagulho. O outro vai cair, cuidado. É para encalhar, mano. É para encalhar isso aqui, não. A gente já pescou, já, bicho. Isso daí boiou. Vai dar um dedo. E daí, agora já era, filha. Ah, mano. Ah, não, eu não queria ir pescar, mano. É, mano. É a próxima, a próxima. Vamos lá sozinho lá com o meu barco, então. A próxima, a próxima. Vamos lá, filha, ó. Não, vou botar lá sozinho com o meu barco. Não, você vai quando a gente descarregar tudo. Tem um beijo aqui. Você está no lugar errado, demônio. Tem um pouquinho de água ainda. Você não está vendo a marcação, não, ô caralho? Então, eu não tenho. Vocês nem deixaram pescar. Caralho, velho. Tem muita rede, mano. Olha o tanto de peixe que a gente pegou aí, mano. É, quando vocês vendem isso aí... Mano, olha só, Mau. A gente entendeu que era ali. Aquele local onde você pulou. Só que a parada é lá dentro do mar, filha. Lá não pulou na casa do caralho. Não era ali naquele local, velho, a pesca. Caralho, ainda bem que não tem a marinha aqui. Eu peguei 10 mil de rede. 10 mil de rede? Você pegou? Aham. Caralho, depois você pesca, mano. Tá de boa. Então, a gente só tem que entender onde que vende. Como é que funciona. Você vai dar o lucro, tá ligado? Porque senão a gente monta o império da pesca, filha. Já pega uns 4 barcão desse aqui e lota, mano. Já era. É, que é o problema. Pô, ser preso por causa de peixe é foda, hein, mano. Mas aí tem alguma coisa aí que tá se daria? Porque tem peixe legal ali. Todos estão listos, pô. Aqui não pode pegar nenhum desses daqui. Eu creio, né, velho. Eu acho que nenhum. Cadê você? Cadê você? A gente tá na parte de trás aqui, ó. É, você sai, vira à direita. Passa por cima de uma pontezinha da garagem. Você vai ver nós. Volta aí. Não, não, não. Volta na garagem. Volta. Vem, vem pela direita. Quando você sai, você vira à direita em vez de você ir pra estrada, tá ligado? Nossa, o barco vai encalhar aqui, velho. Não, não, não. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Dá a volta. Ou aí mesmo. Será que aí é melhor? Aí é melhor, aí é melhor, é melhor. É, fica aí, fica aí, fica aí. Vou copar com você, mano. Pra confiar, pra confiar, pra confiar. Onde que nós vamos vender esse trap? Eu não sei ainda, mano. Eu acho que é lá no peixe, lá no aquário, não sei lá, velho. Deixa eu ver. E aquela porra é perto da polícia, se eu não me engano, velho. Aquário? É isso? Aquário? Eu não sei ainda, mano. Ninguém sabe. Vambora, gás, vambora, gás. A gente vai ter que transportar ali, velho. Vambora, vambora. Safe, safe. Aqui a gente tá de boa. Você se molhou e perdeu seu dinheiro. Que dinheiro que eu tinha? Meu Deus, eu tinha dinheiro, mano. Tá safe, tá safe, tá safe. Ah, meu Deus do céu. Eu perdi meu dinheiro, velho. Não, não era muito não, né, velho. Eu acho que era pouco, era pouco. Pronto. Vamos voltar. Vambora, vambora. Vamos pegar mais aqui, gás. A gente vai fazer esse transporte. E aí a gente vai sair pra fazer assim. Caralho, o que eu fui do pra baixo, mano? O que eu tô fazendo aqui embaixo do barco, mano? Sai, bicho burro. Vambora aqui. Ai, o bicho é burro, mano. Meu Deus do céu. Última leva, gás. Última leva. Conseguimos aqui pegar as paradas. Eu vou tirar a roupa aqui já, tá ligado, filho? Vamos tirar a roupa aqui. Até o boné eu tinha guardado, filho. Quero botar aqui os três. Nem vai dar. Vai ter que levar na mão isso aqui, velho. Três tartarugas. E eu tô com o celular, tá safe. Aí, aí. Tá tudo correto aqui aí, mano. Ô, pescador. Hã? Ah, porra. Vou ver se eu tenho outro carro lá. Eu acho que eu tenho lá que dá pra carregar assim, tá? Não, mas isso aí dá, não dá, não? Já deu, já deu. É, não, mas então. Você não quer deixar tudo nos carros, não? Ué, mano. Ah, tá ligado. Pode descobrir onde que vende, né? Mas e se estragar o peixe, cara? Tem que ser rápido. Ô, botão, vai tá safe. Vai pra lá. Então vamos ali na garagem. Vamos na garagem. Guarda. Eu tenho gelo, eu tenho gelo no meu motorhome. Tá ligado, meu motorhome, né? Não, mas é no aquário, pô. Vamos lá direto no aquário. É. Certeza, mano? Eu não tenho certeza dessa porra nem, não. Nunca fiz. Caralho, vamos lá então, mano. Vamos lá, tem que pegar outro carro, hein. Vai, vai, vai. Vai. Mano, não vai dar ruim, não, velho. Eu não quero ser preso por peixe, não, velho. Na moral, velho. É no aquário. Tá faltando um, calma, calma. Pô, cheirão de peixe, mano. Deixa o mal, deixa o mal vir, mano. Deixa o mal vir, mano. Entra aí. Ô, mal, mas não deu não, mano. Tá ligado? É que você não ia conseguir chegar lá em nós, não. Depois a gente faz essa pesca de novo. Claro, a gente veio por aqui. Claro, cuidado aí. Vamos na garagem, vamos na garagem. Pega outro carro. Para não dar na pinta esse monte de gente. Vamos cada um pegar uns três carros diferentes, tá ligado, velho? Mas não dá merda. Não vai entender pra quê? Pra quê? Pra gente despistar, porra. Se tiver a polícia atrás. Ele vai abordar esse carro de qualquer jeito. É, esse carro só chama muita atenção, velho. O que que aconteceu, mano? Tira esse carro, tira esse carro, tira esse carro. Tira esse carro daí. Meu Deus, mano. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Meu Deus do céu, velho. O que que esse cara fez, mano? Caralho, vamos ver, moço. Nossa, vamos sair daqui, velho. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, 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 sai. Sai, sai. Vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser assim mesmo agora o cara desse trouxa, vai. Vai, 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 pilota aí, pilota aí. Sai, 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 sai. Sai, deixa o cara do motorista. Calma, calma, calma. O mal pegou fogo, viado. Meu Deus, velho. O mal pegou fogo. O mal caiu, o mal? Caiu, caralho, viado. Meu Deus, mano. Aconteceu uma coisa ruim com o cara, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui deitado aqui no carro. Vai, vai. Passa por cima aí, passa por cima da serragem. Ele tá lá atrás, lá, velho. Não, ele tá aqui dentro do caminhão. Não, não, volta, caralho. Passa por cima dali, olha. Ele tá no chão, ele foi explodido. Ele tá aqui dentro do carro aqui comigo. Pra você, só pra você. Não, não, não vai não, tá cheio de fogo aí. Sai, sai. Ô, visão. Sobe aí, sobe aí, sobe, sobe aí. Aí é reto, vai retão, vai, vai. Vai a gente sumir da estrada. Peraí, pra mim não tá, pra mim não tá. Só sobe aí, fazendo um favor, sai dessa estrada. Só sai daí, vai. Entra aí na esquerda. E você acha que tem jeito, mano, cara, explodiu, mano. Pegou fuga, não explodiu não, foi fogo. Pra mim ele tá aqui dentro, a gente tá carregando ele. Vambora, vambora, fio. Caralho, aconteceu só coisa ruim com o mal, velho. Meu Deus, velho. Olha, ô, ô, deixa eu ver, calma aí. Mano, o mal tá lá atrás, mano. Ele não tá aqui não. Não, tá aqui pra mim. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Apaga essa luz aí dessa roupa, idiota. Eu não tô. Eu tô aqui, vai, eu tô segurando qualquer coisa, eu tô segurando ele aqui. Apaga essa lanterna, cara, que tá nessa blusa sua. Que blusa, velho. Que tá pro cara aqui de fora, mano. Ah, você tá doido, esquisito. Tem uma lanterna na sua blusa acesa, velho. Tá doido. Caralho, que negócio doido, tem uma lanterna na sua blusa, mano. Olha o cara lá atrás, morto, você tá vendo a calma dele, velho. Vai, vai, dentro da blusa, tá. Calma aí, ó, a gente tem que fazer a estratégia, calma, velho. Como é que a gente vai levar isso, velho? Nossa, é lá no aruário? Vai dar muito ruim isso, mano. Vamos embora, mano. Já estamos aqui. Mano, qualquer policial para nós, mano. Tem marca de sangue nesse carro, velho. Tem não. Tem, mano. Aqui onde eu tô sentado, velho. Tem não, velho. Você tá vendo hoje. Nossa, mano. Isso vai dar ruim demais. Eu já tô lendo, já, velho. Mas vai cair daqui, calma. Não, vai indo, vai indo. Você conhece aí, velho. Caralho, isso vai dar ruim demais, mano. Eu não tô com a lanterna, não, velho. É, mano, ele tá com a lanterna, não. Vai lá dentro do carro, então, mano. Sai dessa porra. Vai, 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 vai. Tá, parece um refletor, velho. Ele virou... Ele virou... O cara vai olhar o refletor dentro do carro, mano. O que é isso, velho? Eu não tô com a lanterna dentro do carro, não. Meu Deus do céu, velho. Deve ser da roupa de mergulho que ela tinha, tá ligado? Não vou indo, não vou indo, guys. Isso aqui vai dar ruim pra você, tá ligado? Eu tenho aquela noção de que eu vou ser preso por causa de peixe, mano. Eu tenho essa noção. Eu já volto, mano. Caralho, onde a gente tá passando, mano? Meu Deus, velho. Já fiz a roupa, mano. Vai, vai. Mano, aqui a água é muito fundo. É muito fundo, velho. Não, não. Não, não. Não, tá, tá, tá. Eu pensei que era fundo, caralho. Senão eu tinha morrido o caminhão, vai. Tá roubando pra caralho, hein? Porra, mas sei lá. Aparece, velho. Por onde? Ali que é fundo, tá vendo? É, então. Fica esperto, cara. Mano, tem uma favela lá dentro do... Lá atrás. Olha lá lá. Tem uma favela ali atrás, mano. Você tá vendo? É, tá treinamento da polícia. Ah, a polícia treina ali, mano. Caralho, você criou uma favela de treinamento, velho. Aonde? Lá atrás, lá no aeroporto. Lá no Sampudo. É melhor, né? Sim, sim. Ah, que não raso com a maior paia, tá ligado? Mano, não foda. É, tirarei. Por aqui você vai, mano? Por aqui não! Meu Deus, perdeu o carro. Quase que ele desliga, mano. Você viu isso? Vai falar todo mundo agora. Porra, onde você vai passar aqui, tio? Vou tentar arriscar por aqui pela beirada. Você vai ver. Vai dar uma merda aí. A gente já perdeu o carro. Você quer apostar o que, jacaré? Eu já aposto 50 anos, eu já aposto o churrasco. Meu pai. Eu aposto o churrasco. Vai devagar, vai devagar, mano. Não, não, mas se você conseguir, você pegou o melhor trajeto da história, vai. Não, dá pra ir, dá pra ir. Nossa, mano. Esse trajeto aqui vai render pra nós, hein? Calma aí. Vai não, vai não. Dá, dá, dá pra ir. Pode ir, vai. Nossa, dá pra ir fácil. Calma, o motorista é bom. Eita, agora vai. Mano, dá pra ir fácil até o final, mano. Dá, dá, dá. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Vai, vai, dá pra ir. O carro é muito alto, pô. Dá pra ir, dá pra ir, vai. Não dá sim, pô. Dá, dá, dá. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, mano. Aqui vai ser foda. Aqui, espera a maré baixar e você vai. Calma, calma. Deixa a maré baixar. Agora... Vai, 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 vai. A maré tá aumentando. Aí. Vai por aí não, por aí não. Aí não, porra. Aqui não, cara. Tá maluco, porra. Vai pra direita um pouco. Espera a maré baixar. Espera um pouco. Aqui não, mano. Pra direita. Calma, 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 calma. A maré baixar. A maré baixar, mano. Deixa a maré baixar. Aí você quebrou nós, velho. Ah não, pê porra, velho. Meu Deus do céu, mano. Ó, o que que você fez, velho. Ah não. Ah, porra, que burrice, velho. Meu Deus, mano. Pô, a gente tem que pegar outro veículo pra vender os negócios agora, velho. Nossa, mano. Deixa eu dar um corte aqui, mano. Que bicho burro, velho. Caralho, já volta, velho. Vai, 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 vai. Me ajuda, me ajuda. Nossa, tem que chamar o Uber, velho. Vai, vai, vai. Caralho, você tá tomando a mamada diferente, hein, mano. Tomando a mamada, caralho. Eu tava tomando a mamada diferente, vai. E aí, bicho. Eu tô com o celular, eu tô com o celular aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Calma, calma. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, vambora. Meu pai do céu, mano. Olha o prejuízo que deu, mano. Pô, vocês, vocês são muito cabaço, mano. A gente tava de boa, vem esse cabaço aí pra quebrar o carro, mano. Mano, fica alguém aqui pra gente não perder esse carro, mano. A gente já tem que pegar tudo, fi. Pode ser, pode ser, mano. Eu preciso chegar no hospital logo, calma. Calma, a gente precisa chegar no hospital que deu ruim ali, velho. Minha perna, já volto. Aí, caralho. Vambora, 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 guys. Agora vamos vender. Aproveita, aproveita. Aproveita, aproveita. Não, tá abasteceu. O caminhão tá cheio quase, mano. Tem que voltar lá, pegar os peixes e botar aqui dentro. Ah, aqui dentro é um frigobar, né, velho? É, mas vamos só... Mano, esse carro aqui tá cheio de arma? Não, tem nada, não. Só achou uma merda aqui, eu já vi fora. Vamos comprar aqui as paradas aqui e já pegar lá pra vender. Aí, para aí, para aí, para aí. Vambora, guys. Vamos comprar o rádio, as coisas aqui. E a gente vai pegar e vender, ver quanto que vai dar, mano. Vamos ver quanto que vai dar. Guys, é o seguinte. A gente já conseguiu botar todos os peixes aqui dentro desse caminhão. E agora a gente vai... Vai tentar vender, mano. A gente tá perto, ó. Ó, a gente tá perto aqui, ó. Vai passar por aqui, pá. Meu Deus do céu, mano. Essa polícia para nós quebra, velho. Não vai querer parar, não, né? Vou parar o... Não, se a gente seguir na alheia e tudo, não tem motivo pra parar. É, exatamente. Mas você passou direto, hein? Não, relaxa. Meu Deus do céu, vai polícia logo na esquerda. Agora eu vou... Nossa. Meu Deus do céu. Mano, a gente vai ter que esconder essa porra, velho. Calma aí. Estão bem ali na frente, tá ligado? Esconde aqui atrás, mano. Não, aqui atrás aqui de nós. Atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. É, é, é. A gente vai ter que ir fazer isso. Eu vou deixar o caminhão paradão ali pra você ficar vendo, né? Não, amor, ali dentro do estacionamento, o barão. Ah, eu vou deixar o botão aqui. É, dá. É, aqui, ó. Aí você vira ali. Deixa lá no cantinho, lá atrás, lá. Lá atrás, é. Vai, 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 vai. Aí deixa paradão aqui, ó. Não, ali, ó. Atrás aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Vai, 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 vai. Aí, 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 aí. Descarga, tá vendo? Calma, calma. Vai um pouquinho pra frente, senão eu não vou conseguir descer. Tem que ir pra polícia, velho. Um pouquinho pra frente. Aí, aí, aí. Para, para. Para, para, para. Calma, calma. A gente deixou um caminhão no lugar bem diferente aqui pra não ser pelo, calma. Oh, vamos trocar essa roupa, mano. Deve ter outra roupa aqui dentro, velho. Ah, só pra avisar. Nós perdemos oito de tartaruga. Meu Deus, velho. Por que? Está aqui no hospital primeiro. Os caras roubam nós. Carai, que moleque lixo, velho. Nossa, que tartaruga vale, hein? Vamos andando, tá ligado? Vamos andando normal, sem correr, pá. O cara não tem motivo de abordar nós, tá ligado? É, então. Só vou... Vamos andando normalmente, pá. Vamos ficar andando, tá ligado? Não tem por que os caras, tá ligado, para nós, mano. A gente vai chegar ali no aquário ali, velho. A gente está perto da... Da Waze News, velho. Vamos vender um peixinho. Vamos ver quanto que vai dar de dinheirinho. Você tem que dar uma grana, hein, mano. Que deu trabalho, hein, velho. Porra. Não tem por isso, mano. Cadê vocês? Cadê vocês pra dar uma ajudada, nós? Vocês já estão no aquário, já? Eu estou com lente. Eu estava dando a volta na cidade. O problema é para levar o dinheiro depois, tá ligado? Para levar o dinheiro, os caras de moto vão levar o dinheiro, tá ligado? Meu Deus, moleque. Você está todo arranhado naquela hora que você caiu depois, hein? Ah, não sei. Você está todo arranhado, mano. Está doido? Onde que é o negócio de peixe? Fala logo. É ali naquela paredezinha, velho. Vou te passar a polícia ali, mano. Calma, calma, calma. Dezesseis mil e duzentos. Ah, filma, como vocês carregaram tudo isso aí, velho? Vem de tudo, deixa eu ver. Nove mil aqui. Tem muita coisa lá ainda, velho. Dezesse mil e mais um. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, já sei o que você vai fazer. Você é meio burro? Você vai ficar pegando dinheiro e guardando. Lá naquela casa. Lá naquela casa que a gente pegou na Globo. Toma. É bom assim, mano. Pega mais de sábio. Passa aí, passa por ele. Moleque, toda arranhada daquela queda que ele teve lá no norte, velho. Caralho, ele chegou o Samu pra ele. Vambora. Aí, agora vamos pegar. Vamos fazer essas porra agora toda hora, tá? Voltando aqui, guys. É o seguinte, hein. Vamos vender aqui, mano. Eu peguei o quê? O que eu tenho aqui? Duas arraias. Duas arraias. Duas arraias. Cadê a arraia? Cada um a mil e quatrocentos pegando dois oitocentos. Agora a gente vai ver quanto que deu tudo, mano. Cadê? Quem tá com o dinheiro todo? Tô aqui, ó. Pega aí, homem. Tão visão, tão visão. Quanto que tem na sua mão? Dezenove mil. Calma aí, toma aqui. Quanto que tinha lá na casa, lá, que você guardou? Cinquenta mil. Cinquenta mil. Deu setenta mil, praticamente, essa viagemzinha que a gente fez, mano. Setenta mil. Uma grana boa, tá ligado? Se a gente pegar agora só os peixes que valem grana, anotar os peixes que valem a grana e soltar o outro, já era, mano. Deixa eu ver qual que chegou. Deixa eu ver os peixes que dão mais dinheiro aqui que a gente anota já, velho. Tartaruga, acho que vale mais grana, velho. Ó, dois mil, ó. Tartaruga e lagosta, velho. E atum. Tartaruga, lagosta, atum, tá ligado? Sardinha também, né? Sardinha. Quem pegar sardinha pra jogar fora, filho? Sardinha não vale muita grana, não, galera. Aqui, eu passei por você. Demorou. O jacaré tava com o dinheiro. Cadê o jacaré? Dá o dinheiro aí. Ela deve ser bem leve. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Ganhando setenta mil nessa viagem, tá ligado? Então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Dê uma grana boa. Valeu, falou e fui melhor. Tartaruga é uma grana boa. Tartaruga é uma grana boa.